Deus tem trabalhado através da história buscando relacionar-se com os homens em sarças ardentes, em torno de montanhas flamejantes em quartos silenciosos e em momentos de quietude Deus tem atraído pessoas para si você consegue imaginar Moisés ou Maria Abraão ou Noé tendo um contato direto com o Deus vivo Ele se revelou a cada um deles de uma maneira e cada um deles respondeu de um modo diferente alguns tremeram, uns se prostraram e outros ficaram em sua presença em adoração silenciosa como você tem respondido? a forma como respondemos a Deus revela o que cremos a seu respeito Palavras são que deus como o vento conceitos se vão tento te descrever quero te imaginar só com olhos da fé posso ver que as palavras não sabem dizer aprovar de sua graça sem paz sem palavras sem palavras maravilhado e louco são silenciados o teu tremendo amor de salvar-se de livrar-se e de recebam sem palavras olhe para o céu das minhas de dentro do teu revela-se amor que a todos deixam assim falou que a gente falou que a gente falou que o amor é o seu que trocou todo o céu pela mão e saca a festa no céu escondido enxerga a sua mão Se rende, se alegra de nós O Deus inovece o verso Uma história de amor sem igual Sem palavras, a vida de amor Só se resta, a vida de amor Estão pra si, e pra si Sem palavras, a vida de amor Sem palavras, a vida de amor Sem palavras, a vida de amor Perante o novo rei Te leva o amor Que todos deixam sem palavras Sem palavras Ó, o grande é o amor Que a graça que Deus tem nos dado Que nos transformou Em filhos e filhas de Deus A vida de amor A vida de amor Sem palavras, a vida de amor Sem palavras, a vida de amor Sem palavras, a vida de amor E ao contemplar Tua glória Não há palavras E ao contemplar Tua glória Não há palavras Estamos diante do Rei E ao contemplar Tua glória Não há palavras Tua glória Tua glória Tua glória